Trabalhadores do grupo de tecnologia sul-coreano Samsung iniciaram nesta segunda-feira uma greve geral. Cerca de 5.200 funcionários se reuniram diante da fábrica de semicondutores da empresa em Hoseon, ao sul de Seul. Nós somos membros da companhia e queremos que ela vá bem. A maneira com que a empresa nos trata como se fôssemos dispensáveis é um grande problema. Para que os funcionários tenham esperança e avancem, para que a Samsung se torne uma empresa centenária, vamos ter que nos orgulhar dela novamente. Eu acho que o certo é melhorar tudo de forma transparente e buscar o bem-estar de todos. O sindicato, que tem 28 mil membros, mais de 20% da força de trabalho da empresa, anunciou a greve de três dias na semana passada, após o fracasso das negociações salariais. A empresa, maior fabricante mundial de chips de memória, negocia os salários e benefícios desde janeiro. Nós confiamos e esperamos a Samsung por muito tempo. Acreditamos que eles pensavam em nós como parte da família e cuidavam dos funcionários, não só financeiramente. Nós não estamos pedindo dinheiro quando a empresa está no prejuízo. Esperávamos um plano de bem-estar universal que não deixasse ninguém de fora, mas o que foi apresentado eram propostas que não podíamos aceitar. Os trabalhadores rejeitaram a oferta de aumento salarial de 5,1%. Eles também exigem maior período de férias e o pagamento de bônus baseados no desempenho. A Samsung não fez comentários sobre a greve.